O jogo começa e logo o Palmeiras é dominado. Paulo Baier usa a cabeça e Marcos faz o primeiro grande trabalho da noite. Um susto lá. Mais dois sustos aqui. Marcos versão defesa com a perna. Marcos! Marcos versão mão trocada. Cruzado Marcos, dá um tapa na bola. Marcos! Graças a Deus o Marcos ali na noite iluminada. Wilson traz pelo meio, pé esquerdo, vem a batida Marcos! Graças a Deus o Marcos ali na noite iluminada. Furou o zagueiro, sobrou para o Lombar e a batida para fora! Lá vem o iluminado. No segundo tempo o Palmeiras vai precisar mais uma vez do futebol de Marcos. O camisa 12 do time, não o número de um reserva, mas um número que significa muito. No início da competição foi Marcos que pediu que era o mesmo número da conquista da Libertadores em 1999. Está me dando sorte, né? Principalmente em não me machucar, então é o meu número agora até parar a carreira. E investindo a 12 o goleiro parece ter o corpo fechado. Marcos! Outro pra tirada. O Souza, ela sobra! Mais um corte. Parece. Luciano Henrique faz ótima jogada e o Wilson dá aquilo que a ilha mais quer. Gol do Sport! Com mais um gol o Sport está classificado e o Wendel acaba expulso. Opa! Vai ser expulso. Um carrinho por trás, André Vizão. Então vou falar uma coisa politicamente incorreta, mas é o fato. Os dois acertaram. O Wendel por cavar essa expulsão, porque senão o jogador ia na cara do gol. E o juiz expulsou o jogador do Palmeiras. Os dois acertaram. Então o Ciro avança e só para na trave. Marcos! E a bola ainda pegou na trave. A decisão vai para os pênaltis. No sorteio o Marcos vence. Pede para o Palmeiras bater primeiro e houve uma ótima notícia do árbitro Carlos Xandia. O juiz foi bem claro ali para ele que era o capitão do esporte e não ia valer paradinha. Mozart bate e Magrão defende. Hora de Marcos trabalhar. Pior para Luciano Henrique. Marcão. E Igor acerta. Um a um. Danilo coloca o Palmeiras na frente. Marcos coloca o Palmeiras mais na frente ainda. Pobre Fumagalho. Armero é o próximo. Tranquilo? Tranquilo, pero não. Muito, ó. E o Pablo Armero que nunca bateu o pênalti na vida. Muito tranquilo. Agora se Dutra errar, o esporte está fora. Goleiro sem estrela não vira santo. Autorizado. Lá vem ele. Pé esquerdo. A batida. Marcos! Acabou! O Palmeiras está classificado para as quartas de final. E São Marcos está de volta. Com a palavra o dono da camisa 12, o santo, o mito. Qual a defesa mais difícil? Com 36 anos, tudo é defesa difícil. Tudo te dói alguma coisa. Será do Iluminado a última fala dessa história. O que eu vou falar? Mãe foi sofrido, Sônia, Ana Júlia, Luca. O negócio foi sofrido hoje, mas... Deu certo, graças a Deus. Então, eu gostaria de dedicar essa partida a meu pai, falecido pai. Onde que ele está hoje, eu tenho certeza que ele deve estar orgulhoso do filho dele. E assista agora o Jornal Hoje.